Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lini Kerbiondi e eu vou trazer você pra pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira pela manhã. E olha só, vou falar pra você, quinta-feira que tá me dando uma dor de cabeça absurda e eu vou falar pra vocês o motivo. E eu concordo com qualquer um que esteja junto comigo nessa a respeito desse jogador, tá? E discordo totalmente, eu vou falando logo. Eu não vou aceitar comentários contrários àquilo que eu vou falar, hein? Presta atenção aqui, hein? Mas antes da gente trocar aquela ideia a respeito disso, vamos falar também sobre a próxima rodada do Vasco contra o Cruzeiro, né? No domingo que vem o Vasco já enfrenta a equipe mineira visando a Copa do Brasil no meio de semana. Vale a pena poupar, tendo uma semana cheia de trabalho e recuperação? Vamos falar um pouco sobre esse equilíbrio que o técnico Rafael Paiva deve buscar para essa rodada do Campeonato Brasileiro. E outra, tá? Movimentação estranha internamente no Palmeiras que coloca, né? Um dos donos da Crefisa, se não o dono, José Roberto Lamaquia, em uma situação um pouco contrária àquilo que vem se falando. Vamos falar bastante sobre isso e, claro, antes da gente começar eu peço o joinha aí pra você, pra dar aquela moral. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. E não esqueça de ir ali, ó, no primeiro comentário fixado, fazer o seu cadastro na 1xbet. A 1xbet é parceira aqui do nosso trabalho. Você fazendo o seu cadastro e utilizando o código Mário Vasco, você vai ter inúmeras vantagens. R$500,00 e 100% do seu bônus. E, claro, existem outros bônus que podem se encaixar melhor no seu perfil de palpites esportivos, fechado? Corre lá no primeiro comentário fixado, a 1xbet é parceira aqui do nosso trabalho. Vamos lá, solta a vinheta porque tem muito assunto importante e eu quero saber a sua opinião. Dor de cabeça nessa quinta-feira e eu vou falar pra você, tá? Tô chateado, tô com dor de cabeça, tô triste porque aconteceu algo ontem e eu estou muito, mas muito triste porque a gente vai estar falando bastante sobre isso nesse vídeo. E, claro, antes de eu falar, né, vou deixar pra depois, eu vou querer saber a sua opinião. Mas antes, eu quero comentar sobre a partida contra o Cruzeiro, né? O Vasco enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo, visando, né, o Atlético Mineiro lá na quarta-feira. Então o Vasco enfrenta o Cruzeiro no dia 29 e no dia 2 enfrenta o Atlético Mineiro. Dois jogos em Belo Horizonte, o Cruzeiro no Mineirão, o Atlético Mineiro na Arena MRV. Dentro da logística de viagem, o Vasco permanece na capital mineira para enfrentar o Atlético no dia 2. Então o Vasco chega no dia 28 e fica até o dia 2 para enfrentar o Galo. Logística essa, né, mais próxima do óbvio, né? Claro que não seria diferente o Vasco voltar pro Rio pra depois voltar pra mesma cidade que tava. Então o Vasco tem aí, né, essa logística praticamente resolvida para permanecer na capital mineira, Belo Horizonte. E olha só, falando em jogo contra o Atlético Mineiro, Cruzeiro no final de semana, você, torcedor, pouparia jogadores nessa partida contra o Cruzeiro? Bom, esse é um tema que a gente abre uma discussão enorme, mas vamos lá. Vamos falar aqui sobre o atual momento do Vasco hoje, nessa quinta-feira pela manhã. O Vasco tá tendo uma semana inteira de descanso, recuperação e treinamentos. Uma semana inteira. O Cruzeiro joga hoje contra o Libertar. Automaticamente o Cruzeiro vai estar com a questão física, né, um pouco mais abalada que a do Vasco, que na minha opinião já está 100% recuperada. E claro, visando o jogo contra o Atlético Mineiro no meio de semana, a gente observa, né, dentro de uma perspectiva, olhando ali pro horizonte, que é necessário, sim, ter jogadores 100% com as suas condições físicas na partida da Copa do Brasil. Beleza, eu concordo plenamente. Mas vamos lá. O Cruzeiro vai estar muito mais cansado que o Vasco, porque joga, apesar de jogar em casa com o Libertar pela Copa Sul-Americana, o Vasco vem de uma semana inteira de descanso e o Vasco precisa não só recuperar a questão física desses atletas, mas também recuperar inúmeras outras situações internas do elenco, principalmente o bom futebol nos primeiros tempos, onde o Vasco tem muita dificuldade e os últimos jogos mostram claramente isso. Então, olhando de uma forma mais equilibrada dentro do futebol, eu iria com força máxima contra o Cruzeiro, parcialmente, na segunda etapa, claro, eu faria algumas alterações, mas se a gente for utilizar, do critério, condicionamento físico apenas, beleza, o time é alternativo. Mas a equipe do Rafael Paga precisa também do outro lado, não só de condicionamento físico, mas de ajustes, mas também de aprimoramento técnico e tático. Então, colocando tudo isso em uma balança, o Vasco vai precisar utilizar o Cruzeiro como um simulado, vai precisar entrar com força máxima, para o Rafael Paiva entender os ajustes que devem ser feitos e, claro, entender cada passo a passo dos jogadores. Olha só, lembrando que ritmo de jogo é diferente que treino. Então, jogadores também, como o Paiei e o Coutinho, por exemplo, precisam de minutagem. Então, eu acho que é muito difícil, né, pensar numa partida contra o Cruzeiro para poupar jogadores. Eu, com toda a sinceridade do mundo, eu falo para vocês, eu não pouparia. Eu utilizaria o Cruzeiro como um grande simulado para fazer ajustes e, se for para errar, que erre ali. E, claro, durante a partida, dentro da necessidade de uma análise interna das questões físicas de cada jogador, eu faria alterações no decorrer do jogo. Mas aproveitaria essa partida para fazer ajustes, correções táticas, técnicas de cada jogador e também dar minutagem para jogadores importantes que ainda precisam de minutagem, precisam de ritmo de jogo, que é o caso, que eu vou repetir aqui, Coutinho e Paiei. Bom, esse é o meu panorama para o próximo jogo contra o Cruzeiro. E o seu? Lembrando que o Vasco enfrenta o Cruzeiro no domingo, o Atlético na quarta, e depois enfrenta, né, no sábado, o Juventude em São Januário. Eu pouparia lá contra o Juventude, apesar que o Juventude, depois dessa partida, a gente vai ter uma data FIFA. Mas se for para poupar alguém, seria lá, que também não venha o caso, porque depois teremos um longo período sem jogos. Então fica aí a minha opinião, queria saber a sua, vá lá nos comentários a respeito de ir ou não com força máxima contra o Cruzeiro. Bom, outra situação aqui, antes de eu falar da minha dor de cabeça, né, antes de eu falar aí da minha polêmica, né, dessa quinta-feira, o Vasco e o senhor José Roberto Lamacchia, o dono da Crefisa, o marido da Leila, parece que estão caminhando no mesmo trilho, hein, olha só, eu estou observando essa movimentação do Lamacchia, e eu estou estranhando, porque o Pedrinho, ele não consegue fazer a venda da Vasco Saf, ele não consegue fazer a venda da Vasco Saf, agora nesse período, né, que tínhamos para fazer, prospectar um novo parceiro, e ele fala em deixar para 2025. E agora, a gente observando as movimentações internas no Palmeiras, a gente vê que a Leila está sim, buscando, né, a reeleição para ser, mais uma vez, presidente do clube. Mas, o José Roberto Lamacchia parece que vai se afastar do Conselho Deliberativo do Palmeiras, tá? E a Leila deixou muito bem claro, que esse ano de 2025, ela vai abrir as camisas do Palmeiras para outros patrocinadores, que não são a Crefisa e a FAM, que são os grupos, né, da própria Leila Pereira, juntamente com José Roberto Lamacchia. Então, olha só, muito estranha essa movimentação do Pedrinho deixar para 2025, juntamente com a Leila falar que 2025 a Crefisa não vai estar ali atuando, e teremos novos patrocinadores do Palmeiras, e o seu José Roberto Lamacchia se afastando do Conselho Deliberativo, hein? Tem coisa estranha aí? É a minha pergunta que fica no ar, porque eu não estou cravando notícia nenhuma, mas é muita coincidência, né, 2025 para as duas equipes, 2025 de saída da Crefisa do Palmeiras, 2025 do Pedrinho falar que a venda da Vasco Sabe, vai ser feita esse ano de 2025, é tudo do carinho, está tudo se afunilando para o mesmo lugar, e isso é muito estranho, torcedor vascaíno, eu queria saber a sua opinião, e claro, a gente vai abrir as nossas investigações aqui a respeito disso, não estou cravando a notícia, estou apenas buscando as informações, encontrando as informações, e é muita coincidência rolando aí, hein? Vamos ficar de olho, porque essa informação é muito, muito, muito valiosa nesse atual momento do Vasco, a respeito do novo parceiro da Vasco Sabe. Bom, dor de cabeça, né? Eu iniciei o vídeo falando sobre dor de cabeça, e hoje eu estou com dor de cabeça. E claro, é difícil criticar a gestão Pedrinho, estamos numa semifinal de Copa do Brasil, pelo menos na primeira página, décimo, no Campeonato Brasileiro, e olha só, olhando, né, o que o Deverson fez ontem com o Fluminense, eliminou o Fluminense da Taça Libertadores da América, é isso, torcedor, o Deverson que se ofereceu para o Vasco, falou que é vascaíno, disse que sonha em jogar no Vasco e muito mais, e o Vasco não fez isso aqui, para tentar contratar o jogador que levou o Atlético Mineiro para as semifinais da Libertadores da América, e isso me causa uma enorme dor de cabeça, sabendo que o Vasco hoje tem uma lacuna deste tamanho, que não temos um substituto à altura do Pablo Verrete, e claro, a gente sabe, né, que o Pablo Verrete vem tendo minutagens muito grandes nos últimos jogos, não está sendo poupado, e nem pode, porque não temos jogadores com a mesma característica que ele, e olhando, né, para o lado, vendo o Deverson brilhar, mais uma vez, contra um clube carioca, eliminando mais uma vez um clube carioca na Libertadores da América, dessa vez o Fluminense. Pesa na minha consciência imaginar São Januário lotado, e um jogo difícil, o Rafael Paiva chamar o Deverson e a torcida voltar para o jogo. Pesa também em um clássico o Deverson entrar no segundo tempo, até mesmo no lugar do Pablo Verrete, se ele não estiver bem, ou até mesmo começando a jogar, não tem problema nenhum, e saber que esse jogador não está no elenco do Vasco, porque o Vasco praticamente não quis esse jogador. Então isso pesa muito a minha consciência, vendo o Deverson brilhar mais uma vez na Taça Libertadores da América. Eu queria saber a sua opinião, torcedor vascaíno. É chato, né? Eu queria saber se realmente esse sentimento só está em mim. E a gente observa as páginas de Vasco, em todas as redes sociais, repercutindo o Deverson. Para você ver, nós, nas redes, eu não falo eu, mas muitas páginas, eu estou falando aqui nesse vídeo agora, mas muitas páginas após a eliminação do Fluminense, repercutindo o Deverson, um jogador que nem é do Vasco, mas que poderia ser. Essa é a minha crítica, a atual diretoria. Eu acho que faltou feeling de um jogador que poderia ajudar, impulsionar o plano de sócio, venda de camisas, uma figura ali, principalmente para o público, para o torcedor mirim, as crianças vascaínas. Eu acho que o Vasco perde bastante não tendo esse jogador no atual elenco. Qual é a sua opinião? Vai lá nos comentários. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, me ajude a chegar a 80 mil seguidores no Instagram. Digita lá no seu Instagram, arroba linikercebenderlinevasco. Está aqui, digita lá, segue lá, tem muita análise, muita conversa. E claro, você, nosso parceiro, me ajude a chegar aos 80 mil lá. Estou quase chegando, faltam apenas 300 amigos vascaínos no nosso trabalho. Fechou? Vou deixar o recadinho aqui para você seguir o passo a passo para participar do último Você no Caldeirão. Está chegando a data de sorteio e agora é a última chance de você realizar o seu sonho com tudo pago. Fechou, rapaziada? Então, passo a passo agora, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Saudações, vascaínos. É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, arroba você no Caldeirão, o link está aqui na biografia. Você vai concorrer à passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para a sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, arroba você no Caldeirão lá no Instagram, o link está aqui na biografia do arroba você no Caldeirão. Corre lá que você é um novo ganhador.